Sinceramente eu não havia conhecido um coração ingrato como ser O que posso dizer? E ninguém morre de amor porque eu não morri por amar você Só que doeu demais, eu não fui capaz De pôr um fim antes que essa obsessão tomasse conta de mim Louco andando pelas ruas madrugada